Você precisa saber fazer pra poder saber mandar. Você já ouviu essa frase? Seja bem-vindo, líder. É aqui o Júnior Souza. E eu quero, nessa sacada de liderança pra um líder 360, eu quero resgatar essa frase que eu escutei quando eu tinha, por volta de uns 15 anos de idade, de um líder que eu admiro muito, 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 muito mesmo, que é meu pai, o senhor Dorival de Souza. Quando eu tinha 15 anos, acho que a gente já tinha antes ainda, uns 12 anos de idade, meu pai montou uma serraria e a instrução de comando que meu pai dava dentro da serraria era a seguinte, aqui você precisa saber fazer pra depois saber mandar. Graças a essa instrução de comando, ele não ficou pensando assim, nossa, meu filho vai ter que trabalhar numa serraria, empilhar madeira, mexer com serra, não mexer com serra, trabalhar com caminhão, com trator. Ele não pensou nisso. Ele simplesmente trouxe uma instrução de comando. Você precisa saber fazer pra poder saber mandar. É assim que se desenvolve um líder. Com isso eu fui crescendo e trazendo essa instrução de comando até hoje. Eu já tenho 41 anos e essa instrução de comando é muito presente na minha vida. Por quê? Eu preciso saber fazer pra poder saber mandar, pra saber instruir, pra saber desenvolver, pra saber construir, fazer a pessoa multiplicar o conhecimento. E isso vem ao longo da minha vida me abastecendo. Qual é a sua instrução de comando? O que você precisa saber fazer pra poder compartilhar, pra poder instruir, pra poder desenvolver? Líder 360, você não precisa saber tudo com perfeição, mas você precisa conhecer o processo pro inteiro pra poder saber desenvolver a sua equipe, saber colocar a pessoa certa no lugar certo. Essa instrução de comando também serve, por exemplo, eu quero comentar aqui um exemplo de um amigo que tem um salão de cabeleireiro, e ele compartilhou um dia a instrução de comando dele é a seguinte, eu gostaria, como tem profissionais liberais ali dentro do salão, eu gostaria que as pessoas pudessem trabalhar com satisfação, alegria, ganhar o seu dinheiro e crescer na vida. Quando ele falou dessa instrução de comando, há um tempo atrás, há um ano atrás, um ano e meio atrás, eu pensei, caramba, tá muito distante isso. Mas essa instrução de comando é tão forte, que hoje, dentro do salão dele, as pessoas estão se desenvolvendo, elas estão curiosas, estão buscando novas maneiras de se fazer a mesma coisa, querendo se profissionalizar, querendo empreender. Intra empreendedor, eles estão dentro de um salão fazendo isso. A instrução de comando, ela tem uma força tão grande, tão grande, que você não precisa, por exemplo, um exército, um coronel, vamos invadir tal país ou vamos invadir tal terra. Se ele ficar pensando assim, nossa, tem sol, tem chuva, é frio, calor, ele não precisa pensar, porque senão ele vai parar para fazer uma estratégia para cada uma, isso demanda tempo e a hora que ele chega lá, ainda pode ter outra diversidade, porque nenhuma estratégia resiste ao campo de batalha. Agora, se eu tenho uma instrução de comando muito forte, você precisa saber fazer para saber mandar, e aí você aprende, você vai desenvolvendo, você vai buscando novas maneiras de se fazer as coisas e vai desenvolvendo outras pessoas. Eu gostaria que as pessoas viessem para dentro da minha empresa e intraempreendesse, se desenvolvesse, ganhasse sua grana, tivesse felicidade e bem-estar. Quando você tem uma instrução de comando forte, as estratégias vão resistindo ao campo de batalha e mudando, se adaptando e flexibilizando sem ter maiores danos. Líder, qual é a sua instrução de comando? O que que rege? Qual é a batuta que orienta a sua equipe? A sua orquestra? Qual é o seu sentimento? Qual é a sua instrução de comando? O que que move você internamente? Para que você possa multiplicar com a sua equipe e você não ter que ficar parando para atender pequenas estratégias. E aí eu falava num vídeo de dois dias atrás, o problema que grita e o problema que sussurra. Você vai conseguir ordenar isso tudo de uma forma que a instrução de comando direciona a solução de todos os seus problemas. Se você gostou do vídeo de hoje, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal do YouTube para que você possa receber esses vídeos de primeira mão. No mais, eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. Até amanhã.